O que é o Brasil? Informação do passado para você aprender A violência marca o Brasil do século XIX A monarquia e a unidade do território foram conseguidas à força O clima tenso aumenta com a volta de Dom João VI para Portugal Dom João VI encontra Portugal em crise econômica e política A revolução do Porto impôs limites ao absolutismo Os deputados das cortes portuguesas estão elaborando a nova constituição do país As decisões em Portugal irão afetar o Brasil Pela primeira vez, deputados brasileiros são eleitos e vão à corte em Portugal Defendendo a igualdade entre os dois países Igualdade entre o Brasil e Portugal Que ideia mais bosta Ainda bem que os deputados brasileiros são um terço dos portugueses Não vão conseguir aprovar nada Já pensou? Brasileiros em altos cargos controlando o comércio Eles querem agitação Não veem esses jornais Falam até de independência Frustredo, não deviam ter acabado com a censura As cortes de Portugal ordenam a volta do nosso príncipe regente Sei que Dom Pedro I não irá A campanha do nosso jornal é um sucesso Temos umas 8 mil assinaturas pedindo que o regente fique no Brasil Esse abaixo assinado pede vossa presença no Brasil Alteza, várias províncias o apoiam Temos que construir um grande império luso-brasileiro Minha presença aqui interessa a todo o povo Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação Estou pronto Ele pinta, ele pinta, ele pinta, ele pinta José Bonifácio defende a independência política do Brasil Mas como reino irmão de Portugal A proposta consegue o apoio de uma parte da elite brasileira E agrada em cheio a Inglaterra Como é essa história, Joaquim? Os ingleses têm uma antiga aliança com a dinastia dos Bragança Ter membros da mesma família nos tronos de Portugal e do Brasil É muito bom para os britânicos Mantém privilégios comerciais que dão lucros para a Inglaterra Mas Lisboa queria continuar mandando no Brasil As cortes enviavam ordens e ameaças Destituíram os ministros Anular é uma convocação da Assembleia Constituinte Ameaçam fazer uma guerra Precisamos de defesa militar Vamos reunir o conselho O príncipe deve ser informado Ah, que foi? Vossa Alteza sente alguma dor? Notícias da corte, chalaça Reúna meus homens Está na hora do Brasil ficar independente de Portugal E a independência foi proclamada Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo aprovam o gesto de Dom Pedro Em outras províncias a situação é diferente Quem explica é a correspondente Liana Muiemba Na Bahia grupos resistem a independência Tropas leais a Portugal lutam contra brasileiros e aliados ingleses Nas províncias do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará Também estão acontecendo conflitos Centenas de pessoas já morreram Temos que pedir mais dinheiro emprestado a Inglaterra, chalaça Precisamos de recursos para as batalhas É confusão por toda parte Vamos aprovar leis que fortaleçam o vosso governo Será impossível um governo forte com essa constituição que está sendo feita Esses deputados querem diminuir o poder de vossa majestade Vou é dissolver essa assembleia constituinte E fazer a minha própria constituição sem o dedinho desses deputados Eles que façam leis no exílio Acaba de ser otorgada a primeira constituição do Brasil Que adota o regime de monarquia constitucional Com muito mais poder para o imperador A constituição não agradou muitas províncias Pernambuco, por exemplo, pegou em armas O correspondente José Pereira entrevista um dos líderes do movimento O jornalista Cipriano Barata A confederação do Equador foi um movimento separatista? Claro, e também republicano Esse imperador é autoritário Mesmo preso, o senhor escreve um jornal E tem sido um dos principais articuladores da confederação, não é? Mas eu tive bons companheiros nesse movimento Nossa bandeira de luta foi independência, religião, união E liberdade Todos sabem que as províncias não precisam mais dizer amém ao imperador Queremos república, federação e o fim do tráfico de escravos Somos donos de engenho Sem novos escravos, quem vai dar duro em nossas terras? Há negros armados lutando pela confederação? É um perigo E se eles quiserem acabar com a escravidão? Até hoje, eu apoiei a confederação do Equador Mas agora é diferente? Não dou mais um tostão pra essa revolta Nem eu Nossas tropas chegarão a Pernambuco por terra e mar Com a ajuda dos ingleses Será uma vitória fácil As tropas do imperador massacraram o povo Ninguém tem coragem de enforcar esse frei? E o que o senhor pretende fazer agora? Resistir até o fim Com ideias e a força da palavra O reconhecimento da independência foi trabalhoso dentro e fora do Brasil E custou caro Dois milhões de libras? É o preço da independência Portugal exige essa fortuna como indenização Mas não temos esse dinheiro Era bom pedir um empréstimozinho na Inglaterra No Brasil Imperial, a dívida externa aumentava a cada dia Havia guerra por mais território Crise econômica e política Mas um novo fato chama a atenção de Dom Pedro I Joaquim Vaz Em Portugal, a morte de Dom João VI gera uma disputa pelo trono A briga entre os irmãos Dom Pedro I e Dom Miguel Deixa os brasileiros insatisfeitos Muito bem Dom Pedro agora só pensa em colocar a filha no trono de Portugal Não liga mais para o Brasil Fala boy, chubentinho Mas está no jornal Viu no que deu? O Banco do Brasil valeu Deixa em santíssima Mataram o Líbero Badaró Líbero Badaró escrevia críticas ao imperador neste jornal O assassinato dele aumentou a oposição a Dom Pedro I Mas a gota d'água foi um conflito entre portugueses e brasileiros Para melhorar sua imagem, o imperador visita algumas províncias A passagem por Minas Gerais é um fracasso Dom Pedro I e a sua nova esposa, Dona Amélia, voltam ao Rio Durante a festa de apoio ao imperador, os brasileiros afrontam o monarca Na segunda noite de festa, portugueses atiram pela janela garrafas e cacos de vidro Muita gente sai ferida Vou embora para Portugal O povo brasileiro não me quer mais aqui Pode ir tranquilo, majestade Obrigado, meu caro Apesar de nossas antigas divergências Confio a você, meus filhos, e meu império Foi estabelecida a regência Trina, até que o príncipe pudesse governar O Brigadeiro Lima e Silva foi um dos três regentes O Padre Feijó tornou-se um poderoso ministro Não adianta reclamar, Bonifácio A Câmara aprovou o meu projeto de lei Foi um golpe Eu sou o Tudor de Dom Pedro de Alcântara Era, a partir de agora, você é nosso prisioneiro Com o fim da regência Trina, Padre Feijó se tornou o regente do império Conflitos e revoltas começaram em todo o país No Pará, aconteceu a cabanagem Gente pobre, como esse tapuio que morava em uma cabana Deu nome ao forte movimento popular A cabanagem reuniu índios, negros e mestiços Numa luta contra o poder central As tropas do império são violentas demais Elas querem acabar com a gente Nós chegamos a colocar você como presidente popular do Pará É, criamos um governo independente Um governo dos cabanos A gente não quer mais receber ordem de português rico, não É isso mesmo Enfrentamos uma epidemia de varíola Perdemos Belém Estamos sem o apoio de outras províncias Mas continuaremos nossa luta Enquanto a cabanagem acontecia no Pará No Rio Grande do Sul havia a Guerra dos Farrapos Acompanhe com José Pereira Diferente da cabanagem No Rio Grande do Sul a briga é entre os ricos Donos de terra e gado Contra o governo imperial Acompanhe O sal espanhol é muito caro Os escravos custam uma fortuna Isso aumenta o preço do nosso charque O governo não ajuda O charque uruguaio paga 4% de impostos E o nosso paga 25% E mais impostos sobre nossas terras O Rio Grande do Sul é a sentinela da fronteira Merece consideração e respeito Serão 10 anos de guerra entre os gaúchos e o império Os revoltosos proclamam a república rio-grandense Depois de muitas batalhas Bento Gonçalves é preso Ao lado da esposa brasileira Anitta O italiano Giuseppe Garibaldi também participa da rebelião farroupilha O casal viaja com os farroupilhas através dos pampas gaúchos Os rebeldes vão a Santa Catarina e proclamam a república juliana Mesmo preso na Bahia Bento Gonçalves foi aclamado presidente do Rio Grande do Sul Um ano depois ele escapa Era o que faltava para a queda de Feijó O farraco escapou por culpa do regente Todas as revoltas são responsabilidade do Feijó Ele acabou com a liberdade de imprensa Ele quer libertar os negros Está na hora de mandarem o Feijó Passe a... Eu renuncio! Feijó é substituído pelo senador Araújo Lima O novo regente tem trabalho para conter as rebeliões No Rio de Janeiro, a maioria achava que os conflitos na regência aconteciam Porque o Brasil era um império sem imperador Veja com a correspondente Liana Muiemba Os liberais desejam Dom Pedro de Alcântara no trono Mesmo sem ter idade para assumir o governo E o povo também Queremos Dom Pedro II Embora não tenha idade A nação dispensa a lei E viva a maioridade Uma comissão de senadores e deputados liberais Está com Dom Pedro de Alcântara no Palácio da Boa Vista No Rio de Janeiro Liderados por Antônio Carlos de Andrada Irmão do ex-ministro José Bonifácio Os liberais acabam de dar um golpe Convenceram Dom Pedro a assumir o trono imediatamente Dom Pedro, o senhor deseja assumir o cargo de imperador do Brasil Com apenas 14 anos? Quero, já E qual será a primeira medida do seu governo? Será organizar meu novo ministério Dom Pedro II continuou seus estudos E os liberais passaram a governar o país Logo o novo ministério caiu Motivo? A guerra dos farrapos O governo de Dom Pedro II Perdoou presos políticos Inclusive os farroupilhas Mas os rebeldes continuam em guerra Acompanhe Agora sim! Temos a nossa própria constituição Queremos é que o Brasil seja uma república federativa E as províncias tenham autonomia E o dinheiro dos impostos no bolso dos rio-grandeses A guerra acabou três anos depois Graças a uma proposta de Luiz Alves de Lima e Silva O futuro duque de Caxias Filho do general Lima e Silva Caxias já tinha reprimido levantes no Maranhão São Paulo Minas e Rio Quando Uruguai invadiu o território gaúcho Caxias fez uma proposta que foi aceita pelos farroupilhas Paz honrosa Tropas imperiais e rebeldes lutaram juntos E expulsaram o velho inimigo Mas a paz do sul não havia chegado ao nordeste Lá começava outra grande rebelião Igualdade, liberdade e solidariedade Foram as palavras de ordem da revolução praieira Esta gráfica na rua da praia imprimiu críticas dos liberais Ao domínio dos portugueses no comércio e nos altos cargos Miséria, fome e desemprego aumentavam a revolta dos pernambucanos Começa uma guerra entre liberais praieiros E conservadores ligados ao governo imperial No manifesto ao mundo os revoltosos defenderam O voto para todos, imprensa livre, reforma no poder judiciário E uma nova constituição que acabasse com o poder do imperador A revolução praieira foi derrotada Os revoltosos foram torturados, presos e exilados do país A revolução praieira foi o último grande movimento de contestação e resistência ao império Depois dela viriam 40 anos de monarquia Ufa, agora é equilibrar a confusão entre liberais e conservadores Que a máquina possa andar E se ranger, um pouco de graxa resolve Eu mesmo coloco Mas a vida no império não era somente guerra No próximo episódio você vai conhecer uma outra face do país O Brasil dos viajantes E aí E aí Amém. Amém. Amém.